Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita Mas tu não serás atingido Vamo que vamo Rony Marques, pé em Deus! Desde o começo a vida já te mostrava O caminho certo ou então a vida errada Vida do crime, luxo, fama e respeito Ele queria, mas não vai ser desse jeito A mente ficava fraca, às vezes desanimava Mas hoje mandava forças quando ele mais precisava Cada porrada da vida o moleque revidava Hoje vão escapar o mundo, o que a vida ensinava Hoje é o nosso guerreiro, alcançou o seu destaque É nosso gladiador, vai pra cima Rony Marques Guerreiro de pé, do senhor, caiu ficar de pé Sem rancor, tudo que sonhou Conquistou, encontrou para todos um grande vencedor Cabeça no lugar, pra crescer Busca na família o seu lazer Com a recalcados, mas eu vou te dizer Mais uma celebridade do UFC Mais uma celebridade do UFC Queria sucesso sim, mas lutando pelo bem Quando buscou o apoio, não encontrava ninguém Aqueles que ajudaram, nunca os esquecerão Os amigos de verdade estão na nova união Nos momentos de alegria e também nos de tristeza Se concentrava em Natal, na vila de Ponta Negra Ganhou um grande papel, dado por duas crianças Se tornou um grande pai, contente amor e esperança És um homem de verdade, com um grande coração Tamo junto Rony Marques, é o nosso campeão Tamo junto Rony Marques, é o nosso campeão Guerreiro de pé, do senhor, caiu ficar de pé Sem rancor, tudo que sonhou Contestou, demonstrou para todos o grande vencedor Cabeça no lugar, pra crescer Busca na família o seu lazer Desculpa recalcados, mas eu vou te dizer Mais uma celebridade do UFC Mais uma celebridade do UFC Valeu Rony Marques Mais uma celebridade do UFC Rony Marques, nosso guerreiro Tamo junto meu mano Vem Deus, vem Deus, vem Deus